Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, saiu nova atualização aí galera, atualização 17, local de escavação, ó, o local de escavação Eco 1 é o lugar inexplorado que você vai encontrar na desolação, no acampamento montado do local. Você encontrará desconhecidos que lhe farão uma oferta especial, sua tarefa será fornecer a produção ininterrupta de uma liga metálica especial, mas existem um porém, os extratores que produzem o valioso recurso, fazem muito barulho, atraindo zumbis curiosos que espreitam na grama alta das proximidades. Defesa de extratores Um, um é estranho, mineral e uma liga metálica especial, fale com os contrabandistas e o resto vai se agitar sozinho. E chegamos aqui no mapa global, tava lá no porto, tá galera, que eu esqueci de pegar o, 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 tirar o corpo de lá, talvez tenha atualização o tiro, né? É, vamos ver aqui, então, passe a moleque, olha isso aqui galera, olha o modelo antigo aí, o trator, ele parecia mais bonito na foto, haha, ele parecia mais bonito na foto. Vamos ver as premiações, arma da Genesis, roupa de kille, opa, olha isso aqui galera, eco, isso aqui é enfeite pra base, provavelmente, mochila, mochilinha, mochilinha, sei lá, haha, sou mais da que eu tô, haha, mas vamos ver quando a gente ganhar, como é que funciona isso daqui, T4, Alan, ah, roupa do combatete, mas provavelmente eu tô com bote, mas é bom vir sempre, né? E essa, ó, vamos ver isso aqui, o que é isso, o papai noel, haha, que isso, mas o que é isso, mas o que é isso, haha, é moldável skin, tá galera, comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, esse aqui é, nunca vi, nunca vi, nunca nem vi, o que é isso? Caixa de armeiro, uma arma e o item de escapamento em cada caixa, a qualidade da arma é superior a muito rara, a cada, olha, tem coisas novas, Hum, banquizinho, ah não, aqui tá, vamos, olha, vamos ver aqui, caixa do infinito, ó, grátis, grátis, intervalo de uma cadeirinha aí pra gente poder tá descansando, que legal, essa, cachorro, cachorinho, colocar as moedas tudo junto, ação separada, 25, que legal, haha, uhul, mochilinha nova, ó, essa mochilinha tá imitando uma outra que já tem, tá, não vou nem comentar, Beleza, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, opa, modelo andarilho, imitação de uma outra moto, poxa que feira, vamos trazer modelos novos sem copiar outros, não consegue, tá difícil, que coisa né, uma lancheira, uma lancheira, mano, tá bom, tá bom, tá bom, beleza, quero saber o que vocês acharam, galera, comenta aí o que vocês acharam, Contrabando, vamos ver aqui agora o contrabando, ó, a patada, estamos sempre prontos para comprar esse dente de minério, a seleção de produtos pode não ser muito grande, mas também não vai ter que custar os olhos da cara, negocia, olha aqui, ó, pontuação, tá, provavelmente a gente vai conseguir matando os zumbis aí, são apenas dois aqui, ó, o Peach e o Waracy, ó, aqui a premiação dele no Tatano, e aqui, eita, a modelo transportadora, olha o modelo dessa moto, Parecido com a outra que já tem lá, Guerreiro de Ferro, só que agora colocaram o negócio na frente, e provavelmente tiraram o fogo dela atrás, tá bom, vamos ver o Seja Premium aqui, Seja Premium ainda tá no mesmo valor, tá galera, 8,99, eu vou adquirir ele aqui, tá, pra mostrar pra vocês, Oh meu Deus, então foi feito aí, a compra do passe, Premium, ó, que legal, vamos pegar aqui agora, motocicleta, overpower, vamos entrar aqui na base, pra gente poder ver, os eventos que vai aparecer, É, galera, eu não coloquei a facecam, eu tô, hoje eu acordei melhor, tá, eu já acordei melhor, mas pra quem não acompanhou o canal, tava bem zoado, tá, e eu ainda tô com a cara, digamos, doente, E eu ainda tô meio, me recuperando, por isso que eu não tô gravando com a facecam, tá, mas assim que eu melhorar, eu vou trazer aí pra vocês. E galera, eu cheguei aqui na base, aqui, ó, já pegou uma vez, mas eu tô conseguindo colocar a moto, tá, ó, ó, lá, eu não tô conseguindo colocar a moto, Então deixa eu sair aqui, depois de a gente ver se esse esquema da moto ali, se ela vai precisar de tinta ou não, vou sair, entrar na base de novo, pra ver se eu consigo pintar a moto. E galera, local da escavação, 24 dias, evento de temporada, ó, apareceu bem diferente, que é difícil esconder a extração de materiais valiosos numa escada industrial, Mas eles nem parecem estar tentando, tá, ó, tá, pega também do mapa, galera, grande, hein? Agora deixa eu entrar aqui na base de novo, pra ver se eu consigo colocar a moto. Galera, eu não tô conseguindo montar a moto, ela não tá aparecendo, tá, ó, ela não tá nem aparecendo a moto, tá? Comentem aí se vocês também estão com esse problema aí, tá, se tiver com esse problema então é geral, deve ser o normal, né, last day, kefir, bug, tá ligado, né? Vamos lá no evento então. E bora, e galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque as notificações pra você não perder nada e seu like é muito importante, tá, galera? Com essa plataforma aí, vários canais gravando o jogo, seu like, ele é muito importante pra ele, o vídeo, ele se manter forte aí na plataforma e o YouTube divulgar para mais pessoas, tá? Conto muito com a sua ajuda aí, tá, galera? Não esquece de deixar o likezão, não, beleza? Se puder deixar um comentário também, compartilhar com um amigo, melhor ainda, sucesso demais! Vamos aqui, a musiquinha de fundo, galera, gostaram? Ah, não acredito! Eu vou ficar fedendo, quer ver? Era só o que faltava. Fale com o Cap... Fale com o Cap... Fale com o Capataz, vamos lá falar com o Capataz. Olha o localzinho aqui. Beleza. E lembre-se, para você é uma questão de vida ou morte. Bom? Ah, você chegou na hora. Vamos precisar da sua ajuda. Ok, ó, o maluquinho lá. Nossos destratores estão sendo atacados por zumbis. Fale com o Capataz, ele vai explicar tudo. Ele vai explicar tudo. Era só o Capataz lá. Ah, o Capataz está aqui, ó. Extraímos minérios dos zumbis. Daí usamos o material para produzir uma liga metálica espacial. É um trabalho perigoso, já que os ruídos atraem zumbis. Tá. Boa! Ah, tu tá batendo aí! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Percebo que é teu, gratuito? Ela foi bastante danificada e precisa ser consertada. Você pode ajudar? Caraca, mano, tava novinha aqui agora. Você deixou um zumbi. Metralhão barato? A gente devia melhorar nossas defesas. Talvez construir uma torreta ou algo assim. Vamos. Beleza, tamo indo, tamo indo. Fico captado. Beleza. Tudo o que pudermos usar para defesa está aqui, ó. Beleza. Sobrevamos alguns recursos de depósito. Tente construir algo com eles, tá? Vamos ler, construiu uma torreta amiga. Olha. Ué. Esses itens, nossa, eu não tenho esses itens, não. Caraca, vai precisar de granada, velho. Nível 2. Não dá para clicar no nível 2. Vamos. Limite de construção. Vamos colocar uma torreta. Vamos colocar aqui, né? Beleza. Vamos colocar isso daqui. Caraca, que legal. Estilo Forte Moss. Lembra do Forte Moss? Lembra aí, galera, do Forte Moss? Que a gente tinha que construir lá e impedir a zumbizada de entrar. Vamos colocar aqui de qualquer jeito mesmo, só para a gente ver como é que vai ser. Beleza. Fica o capataz. E aí, meu irmão? Ótimo. Isso vai ajudar na defesa? Ok. Vamos lá. Olha o local. Essa é a nossa refinaria. Está em péssimo estado. Ficou. Ela pode ser consertada para acelerar o trabalho. Ok? Tivemos 100 pontos aqui, tá, galera? Está funcionando por enquanto. Toma. Tente acionar. Olha, a gente ganhou esse aqui, ó. 100. Esse aqui pode ser minerado. 100 desse trocinho aqui que eu não sei o que é. Zumbis podem evitar dano... Ah, mesmo esquema lá, tá, galera? Estado. O dano do zumbi aumenta quando sua vida fica abaixo. O dano do zumbi aumenta cada ponto de vida perdido. Fácil. Mudando fácil, tá? Iniciar. Eles têm 100 pontos ali. Mas como é que faz aqui? Vamos... Ah, a gente já... Eita, pega. A gente já é direcionado já para cá. Acione a refinaria. Não deixe o zumbi destruir os tratores, tá, galera? Galera, caraca. Que legal, mano. Tem mais para cá, ó. Tem um monte, galera. Olha eles entrando ali, ó. Olha eles entrando, olha eles entrando, se escondendo. Rapaz, parasita. Caraca, que insano. Eu acho que a gente só precisa defender esse, né, ó. Mas vocês viram que tem um monte. Dá para a gente ir na arma branca aqui, tá? Olha, mano. Que legal, cara. Gostei. Agora eles colocaram umas torretas, uns baratos aqui para estar ajudando. A gente foi direcionado já aqui para dentro naquela hora, tá, ó. Não se preocupe. A gente trabalha assim todos os dias. Você vai se acostumar. Muito bem. Isso não é tudo. A gente precisa de peças arras para reparar a refinaria. Tá. Chega o capataz. Tem uma fábrica abandonada lá, não muito longe daqui. Tente encontrá-la lá. Visite a fábrica abandonada, tá? Ó, então aqui tem as recompensas agora do capataz. Ok. Estou aqui, ó. 50. Tem as caixas, tá? Só as possíveis recompensas aí. Olha a caixa que pode vir nela, tá, galera? Até para comprar essa caixa com 100 daquele negocinho ali. Gostei, hein? O que vocês acharam, galera? Estou achando interessante a temporada, hein? Novas recompensas aí. Vamos pegar tudo para ir para a caixa de mensagens. Certo? Agora vamos sair. Fábrica abandonada? Provavelmente vai ser na parte de fora, né? Não tem nada aqui. Ó, o depósito. Que a gente pode estar colocando as coisas, tá, galera? Agora, vocês entenderam bem aí como é que funciona, né? Aqui, deixa eu ver. A gente tem que consertar a refinaria. Não temos recursos ainda, tá? Pinto. São itens novos que a gente vai conseguir aí no jogo, né? Aqui não se esqueça. Mickey, já esgotei quase todas as maneiras de dizer isso para você. Não perca essa folha de papel. Beleza. Depois a gente vê isso daqui. Vamos sair lá para o mapa? A gente vê se vai aparecer um novo mapa, ok? Vamos lá. Beleza? Então, estrutura enferrujada de uma época passada. Os locais afirmam que, às vezes, dá para ver luzes no lugar. Então, apareceu bem lá do outro canto. E cadê o evento que falou que aparecia? Era... O evento não ia aparecer aqui, galera? Tô, tô, tô... Tô se sentindo enganado. Sei lá. Vamos lá. Vamos lá nessa fábrica abandonada. E para ver os recursos que a gente vai encontrar lá. E chegamos aqui, galera. Ó, já tem... Eita. Já tem árvore de cara... Será que ele não vai explodir? Não, não vai. Ele vai morrer. Vai explodir. Ah, explodiu. Bom, o nosso trabalho aqui terminou. Hora de cair fora. Ah, olha lá. Eles droppando um pontinho ali. Tá, galera? Eita. Encontra as peças na fábrica. Tem um... Raposa. Olha que da hora. Eles... Eles tomam... Eita, nice. Sassejante. Ué. Olha você, gente. Que doideira, mano. Vamos vasculhar aqui. Mano, que legal esse mapa, hein? Aqui, ó. Novos itens. Novos itens. Conseguimos aí. Até que não é tão difícil. Trancada pelo outro lado. Trancada. Beleza. Não dá pra passar por aqui. Vamos explorar os outros locais ali. Bem legal, hein? E aqui. Trancada pelo outro lado. Ok. Fumbi. E bem facinho, tá, galera? Dá pra gente... Arma branca mesmo. Volte ao local. Tá pedindo pra gente voltar ao local. Mas eu quero explorar aqui primeiro. Eita. Olha o tanto de zumbi, cara. Que legal, mano. Tem um carinha caído aqui. Eita. Tadinho. Tadinho. Já tá morto, já. Beleza. Vamos vasculhar aqui o cidadão. Olha! Granada! Que isso? Caixa fazendo... Nossa! Ainda bem que eu vim aqui vasculhar, hein, velho. Ainda bem que eu tenho bastante borrachinha também na base. Gostei, mano. Esse barato aqui dos zumbis... Se esconderam ali. Se esconderem ali. Olha! Carrinho lá da cratera. Vambora. Vamos voltar lá. Do eco 1. Prontinho. Agora aqui, ó. Obtenha tarefa diária, tá? Vamos falar com ele aqui. Em tempo de crise, toda ajuda é bem-vinda. Posso encontrar algumas tarefas para você. Então, olha aí, galera. Apareceu novas tarefas aqui pra gente poder tá concluindo. Porém, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E vou trazer esse conteúdo aí no próximo. Vale lembrar que eu vou estar fazendo lives na Twitch. E aqui no YouTube dessa atualização. Então, se você tá chegando no canal através deste vídeo aí, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque as notificações pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Pra apoiar o canal aí, se torne membro. Verifica os benefícios que tem aí disponível, beleza? Considere realizar o Pix também. Pra todos esses investimentos que traz aqui pro canal. Eu vou fazer sorteios aqui, tá? Se eu receber Pix aí. Eu vou comprar aqui o Cut Card e sorteio pra vocês. Beleza, galera? Porque a Kefir não me dá nada. Nunca deu e nunca vai dar. Certo? Então, brigadão a todo mundo que acompanhou aí. Fico muito feliz aí pela presença e você que ter assistido até aqui. Não se esqueça. Próximo vídeo aqui agora eu vou trazer daqui a pouco, tá? Vou editar aqui e já volto com vocês. Um grande abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!